Música Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje ó Hoje o Gil tá no comando ali da GD ó Olha aí ó Hoje ele tá ali no comando da bicha ali Olha aí ó É quebrar esse cascal aqui pra tampar a subbase aí né Pra não deixar ela aberta Porque se deixar ela aberta ela acaba trincando Então vamos proteger ela Pra depois aí na semana que vem A gente voltar pra cá E é a última rua também do loteamento que tá faltando Né, não era pra fazer Mas vamos fazer ela Aí a gente vai abrir esse material e tratar ele E bater ele, tá ok galera? Vamos lá então Seguir com esse videozinho aí O Gil já vem ali quebrando também Olha lá o homem tá lá na frente ó Viu, dá uma velha aí galera Viu, dá uma trocada no meu telefone aí galera Deu uma melhorada aí no zoom aí ó O zoom do outro telefone meu tava muito ruim E isso melhorou bastante E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai deixar tudo meio na cota aí, galera. Mas isso aí a gente vai mexer tudo, né? Aí vai voltar tudo. E aí 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 Galera E aí 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 Tchau, tchau. O Gil está acabando de colocar a terra nas cotas ali, faltou um pouquinho, é onde deu um espaço maior nos caminhões ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a todos aí